Hidráulica. A hidráulica dentro do motorhome é um tema de extrema relevância, mas que traz muitas dúvidas. Qual é a melhor tubulação a ser utilizada? Qual a bomba que eu uso? Qual a tensão? 12 ou 220? E água quente, como é que faz? Qual o tipo de tanque que eu utilizo? Qual é a melhor capacidade para a gente ter uma autonomia hidráulica confortável dentro do motorhome? Se você tem essas dúvidas, fica com a gente até o final, que a gente vai responder a essa e uma série de outros questionamentos. Oi pessoal, nós somos a Ana e o Glober da UP Motorhome. E aqui a gente faz motorhome sem cara de motorhome, mas com cara de casa. E é claro que autonomia e amplitude de segurança já fazem parte desse pacote. E aí, bora dar um up na sua vida? Aqui atrás está o nosso motorhome. E o nosso motorhome, ele tem uma autonomia muito legal em relação à hidráulica. A capacidade de água que a gente tem aqui dentro do motorhome. A gente tem dentro desse motorhome aqui, 7 pontos de água. E todos esses pontos a gente pode utilizar água quente ou fria, de acordo com a conveniência. Mas como é que a gente fez para ter uma autonomia interessante, uma autonomia legal dentro desse motorhome? Muito simples. A gente começa falando para vocês aqui que nós temos dois tanques dentro do motorhome. Um tanque de água limpa e um tanque de água suja. O tanque de água limpa são de 250 litros de água limpa. Já o tanque de água suja, de 100 litros. Ou seja, você tem mais ou menos aí duas vezes e meia de utilização do tanque de água suja para um tanque inteiro de água limpa. Mas como é que a gente faz para instalar esse tanque de água limpa aqui no motorhome? Gente, alguns cuidados que a gente sempre fez questão de compartilhar com vocês e a gente ressalta eles aqui novamente. Primeiro, o tanque de água limpa é importante que seja feito de um material resistente e que não cause qualquer tipo de reação. No nosso caso, a gente usa tanques rotomoldados, como esse carinha aqui. Que é um tanque que não tem emenda e, a título de curiosidade, é o mesmo material que é feito o tanque de combustível da van. Ou seja, dura a vida inteira do motorhome. É um tanque leve, resistente e extremamente funcional. A gente já projeta ele, é feito sob medida e ele já é projetado já com as saídas. Todas as saídas que a gente precisa, incluindo, obviamente, o respiro do tanque para evitar aquele colapso. E uma coisa que a gente sempre recomenda é, sempre que possível, instalar ele dentro do veículo. É óbvio que a gente consegue instalar ele embaixo do carro, por exemplo. Para isso, a gente precisa fazer um isolamento térmico mais reforçado. Para áreas de frio extremo, você não tem o congelamento ou você torna o seu sistema de aquecimento de água ineficiente. Porque na medida que a temperatura da água fica mais baixa, você precisa de mais energia para aquecer a água interna do motorhome. Tá bom. A gente tem um tanque de 250 litros de água limpa e um tanque de 100 litros de água suja. Como é que a gente faz para fazer essas conexões? Gente, é muito simples, mas aqui vão algumas dicas muito interessantes. Existe uma série de tubulações no mercado que vão te atender de forma satisfatória. Por exemplo, a gente lá atrás, há uns 3 anos, a gente começou a trabalhar com o tubo PEX, que é esse carinha que está aqui. O tubo PEX tem uma série de conexões, tem um sistema de crimpagem. É uma tubulação que traz uma robustez, mas a gente não gostou. Não gostou porque ela não é flexível, não é maleável, ocupa muito espaço. E se você precisar no futuro fazer uma manutenção, ela fica um pouco complexa. A gente pesquisou bastante e hoje a gente usa uma tubulação que talvez não seja conhecida pela maioria das pessoas, que é o tubo de tecalon. E esse tubo de tecalon tem diversos dimensionamentos. E ele é bem diferente do tubo PU. Eu tenho duas amostras aqui, por exemplo. Aqui são de 10 milímetros, a gente usa de 12, 16, enfim. Pode ser qualquer diâmetro de tubulação que seja mais conveniente para o seu sistema hidráulico. Como a bomba é pressurizada, então utilizar, por exemplo, uma tubulação de 10 milímetros, ela é suficiente, sai com bastante pressão aqui na ponta. Essa azulzinha aqui é uma tubulação PU, de poliuretano. Muito utilizada e é de padrão industrial. Ou seja, ela é projetada para aguentar todo aquele ritmo da indústria. E já dentro do motorhome, que é uma coisa muito menor, então ela dura a vida inteira. A diferença que tem, olhando basicamente, além da cor, é a resistência, a rigidez. O tubo PU é mais maleável. Já o tubo de tecalon é mais rígido. Mas ele tem uma certa maleabilidade. O que, para a gente aqui dentro do motorhome, é muito interessante. O tubo de tecalon, ele é bem caro. Vou confessar para vocês. Mas a gente usa bastante, porque ele aguenta altíssimas temperaturas. Ou seja, tanto para água quente, quanto para água fria, o tubo de tecalon, ele vai ter uma aplicação muito interessante e funcional. É claro, é um pouco mais caro, mas vale a pena, em função da característica e da qualidade do material. Só que, para você utilizar um tubo de tecalon como esse aqui, você também precisa utilizar conexões que sejam bem resistentes. Se a gente comparar aqui, isso é uma conexão de engate rápido. Isso aqui você consegue utilizar tanto com o tecalon, quanto com a mangueira PU. Só que, por ela ser de plástico aqui, não ser metálica, você não pode utilizar em altas temperaturas. Por isso, a gente utiliza essas conexões aqui. São conexões inóxicas, que são extremamente caras também, confesso, mas são muito práticas. E elas têm uma durabilidade muito longe, muito longínqua, muito grande. Então, a gente usa, bem simples, basta conectar aqui, é engate rápido, ela não vaza, e fica aqui durando a vida inteira. Se você precisar substituir, basta você apertar, e você consegue tirar a tubulação. Então, se lá no futuro, você precisar fazer alguma manutenção, alguma substituição, com o engate rápido, em inox, traz essa facilidade. Pensem da seguinte forma, pessoal. Na casa de vocês, vocês conseguem chamar um bombeiro hidráulico, para fazer alguma possível manutenção, caso você não tenha muita experiência. Se você estiver com o seu motorhome, viajando em um país distante, a ideia é que você consiga fazer tudo. Não quer dizer que o motorhome vai dar problema, mas se der qualquer problema, você consegue fazer ali, administrar esse problema de forma simples. Por isso que a gente sempre pensa, em engate rápido. Você consegue fazer substituições, ou prolongar, por exemplo, a tubulação, sem muitos problemas. Com todo esse sistema hidráulico, dentro do motorhome, a gente precisa fazer o monitoramento do nível. Tanto de água limpa, quanto de água suja. Existem alguns sistemas de monitoramento. Um deles, é esse visorzinho aqui, analógico. Pode ser preto, pode ser branco, que a gente gosta bastante. Porque ele já fica ali, a amostra dentro do motorhome. Então, independente do local que você estiver, você consegue visualizar o nível do tanque. E é claro, também a gente tem aí, saltos tecnológicos, que a gente consegue fazer esse monitoramento, de forma digital. A gente tem aqui, o nosso motorhome, por exemplo, a gente consegue monitorar, pelo aplicativo, todo o volume de água limpa, ou suja, que a gente tem. E ele tem, inclusive, tem um alarme, que quando o nível vai baixando, ele te avisa, e você consegue fazer o abastecimento do sistema. E esse abastecimento, pessoal, é extremamente simples. Basta você abrir a lateral, e você colocar a água, não pegar a água do camping, de uma torneira externa, você fazer o abastecimento aqui, de forma contínua. Se vocês repararem, aqui nesse cantinho, tem também, esse engate metálico, e esse engate metálico, possibilita que você utilize, a água do camping, diretamente, conservando o seu tanque, de água limpa, e também a bomba. A bomba, ela não vai ficar acionando, ou desacionando, porque você já está usando, já está pressurizando, o seu sistema, utilizando ali, o engate rápido. E falando de bomba, falando de pressão do sistema, qual é a melhor bomba, que a gente tem que utilizar? É uma bomba, com um acumulador? É uma bomba, com um bypass? Gente, tanto faz. Aí vai ficar a critério de vocês. Uma bomba, quando você usa o acumulador, você garante, que você tenha, menos acionamentos, da bomba, porque tem uma água, que fica acumulada, nesse tanque aqui, esse aqui, no caso, é de 8 litros. Então você tem, 8 litros de água, que você vai usar, antes da bomba acionar. Então você evita, o acionamento constante, da bomba. Isso prolonga, a vida útil dela. Quando você tem, uma bomba com bypass, que costumam ser, aquelas mais quadradinhas, você consegue usar direto, sem o acumulador. Mas sempre que, você abrir a sua torneira, a sua bomba, ela vai acionar. Claro, dependendo de onde ela estiver, acomodada, você vai ter uma vibração, que não é muito, você vai ter uma vibração, e um pouco de barulho. Então fica, muito mais a critério, do que é mais conveniente, para vocês. Você vai utilizar, uma bomba com bypass, ou uma bomba com acumulador. Ambas, atendem de forma satisfatória. No nosso chuveiro, por exemplo, a gente tem água quente e fria. E, obviamente, usando a tubulação de T-calon, a gente não precisa se preocupar. E é de forma bem simples, igual que você tem na casa de vocês. A gente tem um misturador, que quando você abre, automaticamente, a água, ela vai se aquecer, e você consegue ajustar a temperatura. Do nosso sistema hidráulico, a gente tem um aquecedor de passagem, de 15 litros. Isso garante um fluxo de água quente, bem constante e intenso, tanto no chuveiro, quanto em qualquer outra saída de água, que a gente tem aqui, que a gente opte em utilizar água quente. Mas, também temos um sistema elétrico, que faz o aquecimento da água, que substitui o gás. No momento onde a gente não tiver essa oferta de gás, a gente simplesmente fecha, tira o gás do sistema, e passa a usar o sistema elétrico, e nada muda no motorhome. O setup é muito simples, é uma válvulazinha que você vai abrir ou fechar, para utilizar ou não, o sistema de aquecimento elétrico. E eu falei que nós temos sete saídas de água aqui no motorhome. No banheiro nós temos três, que é o chuveiro, a duchinha higiênica, e a nossa pia, que é, nesse caso aqui, nosso motorhome, uma pia embutida. Tem também a saída aqui da pia, que é a água quente e fria. Tem a duchinha aqui da porta, que a gente usa muito, quando a gente faz um camping, ou a gente volta com o pé cheio de lama, ou até mesmo neve, que seja, você consegue lavar, consegue fazer uma higienização, sem ter que entrar no motorhome. E lá na garagem, a gente tem mais um ponto, que é um ponto de apoio, que a gente usa para tomar banho na parte de trás da garagem, quando a gente volta da praia. E, na lateral, tem também uma saída, e a mesma saída metálica, que a gente usa para pressurizar o nosso sistema hidráulico no camping, a gente usa também, para fazer algumas funções aqui fora do motorhome, e, principalmente, a limpeza dos painéis solares. A gente já mencionou várias vezes, que é importante que você tenha os painéis solares limpos, para garantir uma boa absorção de energia solar, e para isso, a gente usa essa saída lateral aqui do motorhome, a gente pluga só a mangueira, que é uma mangueira interessante, que ela cresce automaticamente, de acordo com a pressurização, a gente vai ali em cima, e limpa os painéis solares. Então, a gente acaba utilizando todas as saídas de forma consistente, e traz para a gente um benefício bem interessante, torna a vida muito mais fácil. E vocês devem estar se perguntando, mas quanto tempo dura essa água no motorhome, 250 litros de água? Para a gente, pessoal, a gente toma um banho, quando a gente está no motorhome, a gente toma um banho, que é um banho que a gente chama de um banho objetivo. Você não vai ficar sujo, o seu cabelo não vai ficar fedorento. A gente consegue lavar todo o cabelo, lavar o corpo todo, e é claro, diferentemente do que a grande maioria faz em casa, quando a gente não está utilizando, a gente fecha o chuveiro. Isso é importante para a economia de água, tanto aqui quanto em casa, quanto em uma casa convencional. Então, para a gente, um tanque de 250 litros dura mais ou menos 7 dias. Isso utilizando de forma normal para você cozinhar, para você lavar louça, para você tomar banho, enfim, para fazer todas as atividades. E é claro, vai muito de acordo com o consumo de cada um. Mas 7 dias, a gente consegue garantir com 250 litros. Aqui vai mais de cavalhosa. Sempre que vocês estiverem viajando, parou num posto de combustível, já façam todos os trâmites referentes à água. Ou seja, se vocês tiverem que abastecer, já abasteçam no posto de combustível. Se vocês tiverem que descartar o tanque de água suja, já descartem no tanque de combustível. No tanque de combustível. Já descartem no posto de combustível. Isso faz com que vocês tenham sempre o tanque de água suja, vazio, e vocês não tenham que parar em uma situação emergencial para fazer o descarte desse tanque. Com isso, você consegue ter uma autonomia hidráulica bem grande e sem qualquer dor de cabeça dentro do seu motorhome. Ter água dentro do motorhome é muito mais simples do que parece. É claro que você tem que se cercar de cuidados, principalmente com relação à qualidade dessa água. A gente tem um sistema triplo de filtração aqui. Então, toda água, toda água que vem aqui para o motorhome, ela entra no tanque e depois ela passa por um sistema de filtração. Esse sistema, além de tirar o cloro, garante que a gente não tenha partículas na água. Então, já sai aqui. A gente tem um purificador de água. Então, no caso, a gente tem um sistema quádruplo de filtração para a água que a gente vai tomar ou para a gente que a gente vai cozinhar. Um outro cuidado também bem importante é em relação a regiões mais frias. Para regiões mais frias, a gente tem um sistema de circulação nesse motorhome que automaticamente ele faz a circulação da água para garantir que a água nas tubulações e no tanque não congelem. Mas mesmo assim, se você for deixar o seu motorhome parado durante um tempo numa região que esteja com uma temperatura externa abaixo de zero, a gente recomenda que você desvazie todas as tubulações, desvazie o tanque para deixar ele parado lá durante um tempo. Mas, no dia a dia, não precisa se preocupar com nada. É simplesmente você ligar o sistema anti-congelamento que automaticamente ele vai fazer todos os trâmites. É claro, consome um pouco de energia, mas como eu já falei aqui várias vezes a gente tem bateria de lítio, então não é uma preocupação para a gente ter esse sistema funcionando 24 horas, que ele só vai entrar em operação quando a temperatura baixar. Tem um sistema de termostatos que faz todo esse controle. Então, pessoal, é zero dor de cabeça. O sistema hidráulico é relativamente simples, mas existem cuidados que você tem que tomar e principalmente qual material que você vai utilizar no seu sistema hidráulico para que você tenha uma viagem muito tranquila e você esqueça que você tem um sistema hidráulico e lembre apenas que você precisa abastecer o seu tanque de tempos em tempos para você ter uma autonomia hidráulica confortável dentro aqui da sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente trouxe algumas informações. Deixa aí sua dúvida e a gente vai responder a todas elas e a gente vai trazer mais e mais vídeos falando tudo a respeito de hidráulica, elétrica, sistema de gás, enfim, etc. É isso aí, pessoal. Contem com a gente. Tamo junto. Valeu! Tchau!